A casa das palmeiras é uma descoberta sem fim. Todas as vezes que aqui venho, tenho uma boa surpresa, graças a Deus. Vejam bem o que encontrei hoje aqui no tronco de palmeira que foi cortada. Não sei se é fungo, se é um micro-organismo, realmente não sei classificar, só sei que é muito bonito. Minúsculo, absolutamente minúsculo, mas muito bonito. Se você souber o que é isso, por favor, pode postar nos comentários. Da casinha das palmeiras para o YouTube e o grupo Coisas que o Tempo Levou.